olá pessoal sejam bem vindos a mais uma vídeo aula dando continuidade as nossas vídeo aulas sobre o x plane a gente vai falar agora sobre rede então roda a vinheta bem a gente vai entrar aqui em propriedades aqui a gente já viu geral já vimos áudio já vimos gráficos e agora a gente vai falar sobre rede a parte de rede pessoal ela tem umas divisões aqui e eu vou explicar para os senhores como funciona essas divisões e é muito útil essa parte de rede principalmente quem não gosta de jogar em rede online por exemplo a vaticin e gosta de jogar com amigos essa opção aqui é bastante interessante tá ok por exemplo dois notebooks ou um desktop um notebook que o pessoal quer voar em rede fazer treinamento é interessante eu acho até bacana beleza então aqui nós temos a enviar dados para que vai essa parte aqui vai mostrar para onde está enviando e aqui vai mostrar o papel da máquina e aonde vai acrescentar multijogador ou alguns visuais externos que eu vou explicar como é que funciona bem nessa parte aqui nós temos a opção falando que aqui o papel dessa máquina é principal então imagina o computador esse vai ser o principal e tem também os visuais externos que eu vou explicar mais à frente então vamos lá multijogador então aqui você vai acrescentar as máquinas só quantas máquinas você quiser ela olha como é que está criando do outro lado ó imagina que você vai jogar online com mais de 10 20 pessoas ali basta vocês editarem aqui colocar o ip da máquina que vai voar e a partir daí você consegue fazer a conexão online com essa máquina beleza aqui a transmissão por segundo você vai regula do jeito que você quer aqui ó a parte de visuais externos pessoal tem duas opções ou até minimizando aqui tudo de visuais externos nós temos máquina cuja visão está bloqueada a nossa e máquina cuja visão independente da nossa então como é que funciona ó isso daqui é para visual externo imagina que você quer dividir a imagina você com home cockpit vários monitores os monitores estão por exemplo para o overhead a ela é difícil ser um monitor no overhead mas sei lá o monitor no pfd mfd se eu tô falando grego daqui a pouco vocês vão entender que que é isso mas se você tiver um computador só para os instrumentos eu tenho um computador que vai gerar imagens somente da janela da direita da janela da esquerda dos do cenário à frente eu consigo trabalhar com várias máquinas e aí a carga de trabalho de uma máquina fica somente por conta de uma determinada imagem ou de um determinado instrumento isso daí é muito bom para quem tem home cockpit então aí que que acontece se eu coloco dois projetores à minha frente para montar o home cockpit cockpit eu coloco uma máquina com x plane instalado logicamente em que ela vai fazer um papel de visão externa e aí eu acrescento essa máquina aqui na visão externa bloqueada ok se eu colocar aqui na deixa eu até tirar aqui se eu coloco aqui acrescentar uma máquina de visual externos de com vista independente aqui é o seguinte imagine o home cockpit com os monitores aqui à frente da com os instrumentos da aeronave e independente do que eu faça lá no projetor no que está projetando lá na frente os instrumentos eles ficam travados sempre vai ter aqueles instrumentos ali então isso daqui é uma máquina independente então a máquina que tiver gerenciando esses instrumentos o que você fizer lá nos monitores não no projetor tranquilo vai ficar aqui os instrumentos da aeronave por exemplo eu coloco visual externa onde mostra essa aeronave por fora vai aparecer lá no monitor nos projetores mas não vai alterar que os instrumentos da minha aeronave eu vou ter uma outra máquina fazendo isso isso é interessante muito interessante para quem utiliza o home cockpit beleza então você consegue acrescentar isso daqui e também aumentar os dados por as transmissão de dados por segundo aqui da máquina beleza o outro detalhe é que ele tem suporte aqui para iphone ipad e alguns aplicativos externos aonde você consegue enviar informações do voo do x plane para determinados aplicativos em rede esses aplicativos eles podem ser gps pode ser sei lá é algum algum alguma plataforma de gerenciamento de voo localização da aeronave no google earth e assim por diante beleza isso é bastante interessante há um detalhe aqui também que tem o x plane contra o pede que é um programa feito pro x plane mesmo pelos desenvolvedores do x plane aonde você consegue fazer aquele gerenciamento de de estação de controle ali de treinamento que você consegue colocar aqui as telas dos monitores para ser uma configuração de treinamento igual do home cockpit você consegue fazer isso através de um aplicativo desenvolvido pelo pessoal da x plane bem interessante isso né problema que ele é gratuito mas é para iphone e ipad quem tem os famosos androides já viu que não tem essa opção infelizmente outra coisa aqui são as portas udp essas portas udp aqui é o que vai dizer qual é a porta que você recebe dados e é que você envia dados você pode redefinir as portas e assim por diante ou colocar suas portas mas isso daí é interessante na hora de fornecer qual é a porta que você tá utilizando junto com seu ip que a gente viu aqui ó ao endereço dessa máquina então vai ser esse endereço justamente juntamente com o endereço de porta de envio que você vai conseguir se conectar em outra em outra em uma rede de simulação com um explain e assim por diante beleza aqui eu mostrei principal então se você tiver como visual externo essa vai ser opção do da sua da sua máquina quando ela for somente para visual externo no meu caso aqui essa daqui é principal beleza então aqui eu posso colocar redefinir as configurações de rede quando eu quiser redefinir tudo e aí já está feito beleza ok pessoal não se esqueça de se inscrever não se esqueça de se inscrever no nosso canal divulgue o nosso canal através das redes sociais se você conhece algum grupo que fala sobre aviação virtual ou até mesmo aviação real eu já até lancei um vídeo de regulamento de tráfego ferro vfr falando de regra vfr quando quando eu lancei esse vídeo aqui então a gente sempre vai estar falando de aviação real e aviação virtual eu tô dando mais ênfase aqui na aviação virtual porque eu tô aproveitando a formatação do meu computador para fazer a instalação do simulador mas vamos falar de muitos assuntos aí tá ok pessoal muito obrigado e até a próxima se deus quiser o 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